Olá, querido amigo! Nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma mensagem especial de Deus para você. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, momentos em que nos sentimos perdidos ou desanimados. Mas Deus sempre tem uma mensagem de amor, apoio e encorajamento para nós. Querido amigo, Deus quer que você saiba que você é especial e único, criado a sua imagem e com um propósito único e precioso neste mundo. Você pode estar enfrentando desafios ou incertezas agora, mas Deus está sempre com você, guiando e protegendo-o em cada passo do caminho. Deus também quer que você saiba que você é amado incondicionalmente. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, Deus sempre o ama e está disposto a perdoá-lo. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Além disso, Deus quer que você saiba que Ele lhe concedeu dons e talentos especiais que você pode usar para fazer a diferença neste mundo. Você tem algo valioso para oferecer ao mundo, e Deus está ansioso para ajudá-lo a descobrir e usar esses dons para o bem. Então, querido amigo, eu gostaria de abençoá-lo com amor, paz e sabedoria nesta noite. Que você sinta o amor de Deus em cada momento e que Ele o guie em todos os seus caminhos. E lembre-se desta frase inspiradora, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Que você tenha uma noite abençoada e saiba que você é amado por Deus.